E aí família, tudo verde com vocês? Muito bom dia, né? Bom gente, vamos lá que tem informações do Palmeiras pra passar aqui pra vocês, inclusive informação nova sobre o Lucas Lima, então fiquem comigo até o final que eu quero saber a sua opinião. Gente, lembrando que esse vídeo é patrocinado pela OnxBet, uma empresa de bookmaker, cooperação com Barcelona, Liverpool, entre outros times de futebol também, eles que fornecem grandes ganhos e pagamentos rápidos e a mais confiável bookmaker que eu conheço e possa apresentar aqui pra vocês. Gente, há apostas em futebol, mas não somente em futebol, em outros esportes, e esportes, vários campeonatos pelo mundo todo, então você que gosta de fazer a sua apostinha aí, ajude o canal porque ele é parceiro do canal, vou deixar o link aqui embaixo, tem algumas prioridades aí pra hoje, você que gosta de receber uma graninha apostando em jogo de Série B, tem Havaí e Vila Nova e hoje, gente, tem Copa do Brasil, né? Infelizmente não tem o Verdão, mas dá pra gente pegar uma graninha aí, né? Apostando em Atlético e Santos, tem Grêmio e Flamengo e São Paulo e Fortaleza também. Então ajude o parceiro aqui do canal, tá bom? Se inscreva lá, faça o seu depósito, utilize o cupom aqui do canal, Palestrina, e veja o seu primeiro depósito dobrar. Depositou 50, vai ganhar 100 pra começar a apostar em quem você quiser. Como eu falei, dá uma força lá pro parceiro do canal, principalmente você que vive nesse mundo de apostas aí. Então eu vou deixar tudo certinho, fixado aqui no comentário. Belezinha? Aproveita que você já chegou aqui nesse vídeo até aqui, já deixa aquele like, se inscreva aqui no canal e ativa o sino de notificação também pra você ficar por dentro de tudo que acontece com o Verdão, né? Tudo sobre o Palmeiras. Vamos lá! Vou soltar o videozinho aqui pra vocês, tá? Que tá rolando aí sobre a nova camisa do Palmeiras. É um vídeo lindo, gente! Realmente emocionante. A camisa do Palmeiras que tem os detalhezinhos dourados, né? E que, por conta, né? Principalmente da Tripsicoroa do ano passado. Então foi em homenagem a isso do ano passado, dos três títulos aí que o Palmeiras conquistou. E tá linda! Lógico que eu não vou comprar assim de cara, né? Porque a gente sabe que o preço é um pouquinho salgado, mas você que tem a oportunidade, que você que pode, vai lá, compre, porque tá maravilhosa. Se por foto tá, gente, imagina pessoalmente. Então eu vou soltar rapidinho aqui o videozinho e a gente já volta pra falar das outras informações do Verdão. Belezinha? E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, e aí como vocês viram, né, está lançada a nova camisa do Palmeiras e começa a vender ainda hoje, tá? Então, como eu falei, se você pode adquirir, corre lá, porque realmente tá muito linda. Outra informação aqui, reforço que o Abel vai ter aí pra sábado, tá, gente? Só pra complementar aqui esse vídeo, o reforço quem é? O Patrick de Paula, que volta de suspensão e vai estar à disposição do Abel. Acredito que vai ser titular, né? Ele ficou suspenso porque estava expulso, mas acredito que vai ser titular absoluto aí, tá? Pro jogo de sábado. Gente, nem sei por onde começar aqui, por quê? Porque eu tava gravando um vídeo, na verdade eu gravei o vídeo, já tava editando, quase postando pra vocês que a informação que o Lucas Lima iria para o Bahia, que o Bahia estava interessado no Lucas Lima, era mentira. Inclusive postei, eu vou deixar a informação depois, vou passar essa primeira aqui, eu vou deixar a informação que eu já tinha falado, porque eu vou editar e encaixar no vídeo ali, tá? Então, assim, eu tava até postando já, porque o Bahia realmente, né, o setorista do Bahia falou que não tinha interesse no Lucas Lima, que era mentira, enfim. Tava trazendo pra vocês, aí eu fui abrir aqui redes sociais pra ver o Lucas Lima acertado com o Fortaleza, tá? Essa informação tá vindo de lá, tá? Setoristas, jornalistas que cobrem o Fortaleza dizendo que o Palmeiras tem um acordo com o... Desculpa, que o Lucas Lima tem um acordo com o Fortaleza, o Palmeiras precisa fazer a liberação, estão vendo-se divisões de salários, qual vai ser aí as regras do negócio, tá bom? Então a informação de agora é que o Lucas Lima teria acertado com o Fortaleza e não tem nada a ver com o Bahia, tá bom? Então eu vou encaixar esse vídeo aqui no meio do que eu já tinha gravado, tá bom? Porque a informação é assim, né, a gente tá falando uma coisa que daqui a pouco já sai outra. Enfim, como eu falei no finalzinho do vídeo, eu tinha certeza que o Lucas Lima não ficaria pro ano que vem, mas eu achei que no final do ano sairia essa decisão. Ótima, gente, ótima notícia, a melhor notícia do dia. Espero que se concretize de verdade, que não iluda o torcedor do Palmeiras mais uma vez, assim como já falaram Bahia, falaram outros com o Santos, que ele tava indo pro Santos, espero que essa seja verídica, né, informação verdadeira. Então tô trazendo aqui em primeira mão pra vocês, tamo junto família, fique com o restante do vídeo aí, até mais, avante palestra. É, e vamos lá, vamos lá que tem outra informação aqui, como eu falei pra vocês, que é a que vocês mais me perguntaram desde segunda-feira. Como eu havia dito no vídeo de ontem, eu não consegui gravar vídeo na segunda, mas eu vi que rolou aí, né, o pessoal agitado, a torcida do Palmeiras, rolou informação que o Lucas Lima estaria negociando com o Bahia, tá? Aí eu fui buscar mais informações, porque essa informação tinha vindo de um setorista, parece que do Palmeiras, mas eu fui buscar mais informações, né, a gente foi a fundo pra saber se realmente era verdade e por quê. Porque desde que o presidente falou, o presidente não, desde que o Anderson Barros falou que o Lucas Lima não ficaria no Palmeiras, que ele entende, sabe da situação, né, na verdade ele sabe que ele não vai ganhar mais o seu espaço aqui. Até no vídeo de ontem eu comentei, né, que a gente precisa de um atacante, mas a gente precisa de um meia também, e a gente sabe que esse meia não tá no Lucas Lima, já deu, a torcida não aguenta mais. E aí, parece que, né, foi especulado que ele estava negociando com o Bahia. Eu vim aqui acabar com a graça de vocês, porque... Não, gente, não é verdade, tá? O Ulisses Gama, eu vou colocar o print aqui na tela pra vocês verem, tá? Ele falou, ó, o seguinte, sobre o Lucas Lima, Apurei que não há interesse do Bahia no meia. O Palmeiras já ofereceu o atleta algumas vezes, mas não se trata do perfil que a diretoria busca no momento. O Palmeiras tá oferecendo o Lucas Lima pra todo mundo, né, pra tá... tá... tá rifando o Lucas Lima, mas os próprios clubes não querem, gente. Então, infelizmente, ficaremos com o Lucas Lima aí por mais um tempo. Eu acredito... Desculpa. Eu acredito que na hora que entrar o novo presidente, for rolar aquele limpa, né, que eu sei que isso vai acontecer no começo do ano que vem, muitos jogadores vão sair, devem sair, outros chegarem. Eu acho que o Lucas Lima vai aí. Eu não sei o que vão fazer, se vão tentar um acordo com ele, se realmente vão conseguir um clube, mas eu sei que o Lucas Lima não fica no Palmeiras pro ano que vem. Essa é uma certeza que eu tenho, tá, gente? Agora, que o Bahia não tá interessado, não me surpreende, né? Quem sua sã consciência hoje quer um cara que não joga... Bom, ele não jogou esse ano no Palmeiras, no Campeonato Brasileiro pelo menos não, né? Então, quem quer o Lucas Lima sendo que tá paradão? Porque você tá treinando não é a mesma coisa de você estar em campo atuando, né? Então, gente, pra acabar com a graça de vocês, infelizmente, notícia péssima, porque depois que o Anderson Barros falou, surgiu mais algumas especulações que o Lucas Lima estaria negociando com o tal, com o fulano, com o ciclano, com o clube A, com o clube B, mas, infelizmente, não é verdade, tá? Vamos aguardar. Quem sabe não apareça aí alguém, algum clube, algum visionário, né, que fala, opa, a gente tem o Lucas Lima ali no banco do Palmeiras? Não, a gente precisa trazer esse cara pra cá. E leve ele aí. A gente até manda um outros aí, se bobear, dá pra mandar uns de brinde, viu? Então, família, deixa sua opinião sobre isso, que você tava muito empolgado, vocês que estavam empolgados, né, achando que o Lucas Lima iria dessa vez. Infelizmente, não foi dessa vez, tá bom? Mas eu vou trazendo mais informações pra vocês, se eu souber de mais alguma coisa, e se eu souber aí que o Lucas Lima está negociando com outro clube, eu trago aqui pra vocês. Belezinha, família? Se aparecerem informações do Palmeiras mais tarde, eu volto pra atualizar vocês, pra trazer informações aqui quentíssimas. Belezinha? Já que você chegou até o final desse vídeo, se você não deixou o like lá no começo, deixa aqui no final, que você fortalece pro vídeo chegar a mais palmeirense. E tá rolando ainda o que eu falei pra vocês, hein? Bateu 150 mil, mande esse vídeo com um amigo. Bateu 150 mil, eu vou sortear uma camisa do Verdão aqui pra vocês. Belezinha? Muito obrigada por ter me assistido até aqui. A gente se vê aí. Um beijo, um abraço, até mais. E avante, palestra!